Eu aposto com você, eu aposto que aquela sanhadinha tá afim de dar o golpe do baú na primeira criança ingênua que caiu nas mãos. Como é que é a história? Golpe do baú? Golpe do baú. Ah, mas então nós temos que trazer essa moça pra vir morar com a gente aqui na cobertura. Que que é? Que que é? Não é? Que que é? Uma coisa não tem nada que ver com a outra não, viu? Muito diferente. Nós somos mulheres vividas, experientes, e o meu filho é uma criança. Ah, Pê, quem é que é criança, Pê? Ele é, ele é um crianção ainda. Tá bom, pode não ser criancinha, mas ele é um menino ingênuo, isso ele é mesmo, ele é. E eu te garanto que aquela sanhadinha daquela espertalhona tá afim de pegar o menino nas garbas dela. Viu, Bela? Viu? Ela tá vindo e pegando o menino assim nas garbas. Viu, Bela? Bela, você vai quebrar a cara, Bela, vai quebrar a cara. Eu vou quebrar a cara dela, é isso que eu vou quebrar. Olha, e você, vai por mim. Olha, essa porta sempre errava o contrário. Segue o conselho da Rebeca, que eu achei aquela ideia ótima. Que é aquela que consegui levantar a espada. Vai por mim, segue o conselho da Rita. Você gostou da ideia? Gostei. Gostou da ideia? Gostei. A Rebeca é muito engraçadinha. Enquanto eu fico lá tentando animar o inglês, ela vai e namora o faxineiro, bem bom. Nunca me enganou, não. Espertalhona, dona Rebeca. Bela, Bela. Uma por todas e todas por uma, viu, Bela? É, e uma costosa. É, e uma só que fica com sacrifício aqui nas costas, né? Olha, essa dona Rebeca Rocha, de santa, não tem nada. Quem é? Com licença. Senhor presidente, é claro, a fábrica é toda sua. E agora vem cá. Sim. Venha ver o que você me encomendou. Que tal? São minhas últimas criações. Maravilhoso. É mesmo? Você acha? O que será que está me inspirando a fazer coisas bonitas? Só pensar em coisas lindas. De onde vem minha inspiração, hein? Bom, você ia... Onde? Vem do meu amor por você. Reparou uma coisa? Olha bem pra minha sala. Eu já deixo as persianas fechadas. Aparece, eu estou merecendo um beijo. Bebeca, sente, sente, é justamente por causa do beijo que nós trocamos ontem à noite que eu vim conversar com você. Que bom que você ficou pensando no meu beijo. Em qual deles? Aquele que eu te dei quando eu disse que eu estava completamente apaixonada por você. Isso, isso mesmo. E eu fiquei muito preocupado. Preocupado? É. Pobre amor, eu sei. Afinal, você teve um casamento tão desastroso. Foi tudo terrível. Teodora não era uma mulher muito doce, não? Mas eu sou um pouquinho diferente, não sou? Sim, eu sei, eu sei que é, mas... Então se sabe. Por que o medo, hein? Não, não, não se trata de medo, não. É que, sente, Rebeca, é que eu não quero que você se apaixone por mim. Você não quer? Não. Acontece que agora é tarde. Agora eu já estou completa e irremediavelmente apaixonada por meu presidente. Ah, Tadeu, está tudo ok com os salivas? Eles se aceitaram de volta, Tadeu! Ai, Tadeu! Ô, velho! O velho é tão feliz. Está tudo ok com os salivas? Eles aceitaram o Tadeu novamente na agência? Tadeu! Ai, Tadeu! Tadeu, os salivas, Tadeu! Os salivas, aliança! Não, não está aqui. Ô, mãe, mas... E aí, a senhora, o que está fazendo aqui? É, eu tenho impressão que a gente deixou uma conversa interrompida ontem à noite, não foi, filhado? É que, mãe, o assunto Tancinha eu não vou discutir com você de uma vez por todas. Eu não vou discutir com você o assunto Tancinha. Ah, com isso? Que coisa! Tem que ficar irritado. Não, eu tenho... Dá licença. E essa aí quem é, uai? Mãe, olha como você fala com o pessoal aqui, tá? Por favor, tá, mãe? É, por favor. Ô, Isabel, por gentileza. Mãe, eu gostaria de te apresentar uma amiga minha, a Isabel. Ah, muito prazer. É, igualmente. Aquele ali não é o Tadeu. Olha, Isabel, pode não parecer porque ela é enxutona, mas a dona Penélope é a minha mãe. Sou a mãe, Beto. Mas quem diria, não? É, igual. E aí, vamos. Olha. E aí, vamos.